Boa noite, meu povo querido. Thaís, fique à vontade, porque você falou que quer começar a live. Então, começa. Boa noite, pessoal, aposentado pensionista, nossos queridos desse Brasil. Eu vou começar a live hoje, porque o Giovanni vai trazer bastante informação para a gente, para deixar a gente um pouquinho mais indignado, fora o que a gente já tem tratado aqui nos últimos dias. Mas o que eu preciso trazer para vocês aqui, para a gente já começar, é a respeito desse contra-cheque aqui. Eu tenho certeza que você que está me assistindo aí, você está com a sua vida, se não estiver desse jeito, está um pouco parecido. E eu tenho certeza que você não quer ter mais essa vida financeira sua aqui, tá? Não dá para a gente viver só de empréstimo. Aposentado e pensionista hoje não pode mais viver desse jeito aqui, tá? A gente precisa trazer um pouco mais de saúde para a sua vida financeira, essa violência financeira que aconteceu com você, das pessoas te entupindo empréstimo à torta e à direita, isso está fazendo você pagar um preço muito alto. E a gente quer te dignificar de novo aqui, tá? Então, RMC, RCC, desconto indevido, desconto abusivo, desconto que não deveria estar ali no seu contra-cheque, tudo isso a gente quer tratar aqui para você, tá? Então, antes do Giovanni começar, eu já quero te convidar a ir refletindo a respeito desse assunto, tá? Poxa, eu tenho esses descontos indevidos, eu tenho RMC, eu tenho RCC, eu vou chamar a Thaís porque está na hora da gente começar a olhar para a vida financeira, está na hora de eu olhar para a minha vida financeira e eu resolver isso no braço, tá? E aí eu conto com a Thaís aqui e eu tenho certeza que ela vai me ajudar. Então, gente, antes de tudo, vamos fazer essa reflexão aqui. O contato está aqui na tela, pode me chamar, pode vir falar comigo, me conta a sua história, tá? Que eu quero muito te ajudar e trazer essa leveza financeira para você de novo, tá bom? Bora lá para as notícias que o Giovanni tem para a gente. Vamos lá, a gente... Vou trazer aqui, olha só. Governo Lula determina o fim do teletrabalho do INSS. Mudança deve valer a partir de agosto deste ano. De acordo com o presidente do órgão, o intuito é perfeiçoar o trabalho presencial. O que você acha disso, Thaís? Ô, Giovanni, isso é maravilhoso porque, assim, eu vi isso e vivi na pele essa questão do idoso ser desassistido na questão bancária, né? Eu vejo e vi o tanto que eles são desassistidos nisso. Agências bancárias fechando, uma movimentação do setor querendo que os idosos, né? Vão para o digital de uma maneira muito agressiva ali, olha, recebe lá no caixa eletrônico sozinho e tal. Isso é muito agressivo você chegar e colocar um idoso, um aposentado em pensionista, expor ele desse jeito, dessa maneira, com essas mudanças muito drásticas. Então, ficou realmente... E foi muito difícil na época de pandemia, principalmente, que se tornou tudo muito digital, para o idoso. Ele teve que conseguir resolver as coisas na raça ali. Então, é difícil. Então, a gente trazer de volta esse atendimento humanizado, esse corpo a corpo, essa presença, para o idoso isso vai ser muito benéfico. Porque eu vivi junto com eles esse desespero de ter que viver alguma coisa ali sem conseguir. Gente, pensa comigo. É a mesma coisa que colocar um avião na minha mão, na mão do Giovanni agora e falar, pilota, a gente está a não sei quantos pés de altura e pilota aqui e vai sozinho. Cara, é uma pressão muito grande. Hoje, é a mesma coisa para o idoso hoje. Você colocar ele na frente de um caixa eletrônico e falar, recebe aí sozinho. Entendeu? Então, esse respeito com o aposentado e pensionista, com o idoso, precisa acontecer de volta. Esse preparo teria que ter sido gradativo, uma coisa saudável, né? Que é tão cruel quanto isso que eu disse para vocês aqui. Colocar a gente num avião a 10 mil pés de altura e falar, soltar o negócio lá e falar, vai, é você que pilota agora. Olha, Thaís, o aposentado, ele gosta desse corpo a corpo, né? Ele gosta de estar presente, trocar uma ideia. O senhor Aderbal está aí, veio aqui hoje, me dá um abraço. O Cosme, já te mandei, Thaís, está aí contigo. Povo querido de Célia, Márcio. Povo querido, tudo bem? Deixa eu dar um recado aqui importante, Thaís. Olha, eu amanhã estarei com o ministro Carlos Lupe, tá? Amanhã inteira. E aí, Thaís, na quarta-feira eu falei, pessoal, fiz uma live aqui e falei, pessoal, mandem cartas, porque eu vou entregar em mãos. Manda carta dizendo o que você gostaria de falar para ele. Está aqui, ó. Está aqui, ó. As pessoas estão, não estou lendo, estou mostrando assim, rápido. Ó, cartas, eu estou imprimindo, vou colocar no envelope, eu não vou ler. Vou colocar no envelope e vou entregar em mãos ao ministro Carlos Lupe. E aí eu recebi aqui uma meia dúzia de cartas. Eu disse que eu vou fazer isso amanhã. Amanhã de nove às uma eu vou estar em reunião, em seminário, tratando lá de questões. Mas e aí, e aí, eu peço que vocês encaminhem ainda hoje. Para amanhã de manhã eu passar aqui no escritório, imprimir o que mandaram para mim e aí encaminhar para ele. Olha, essa carta aqui, ó. Está vendo? Escreva assim, gente. Está vendo? Bota seu nome, seu telefone, o seu estado e aí escreva a sua colocação. Se é um agradecimento, se é um pedido, se é um clamor, se é uma gentileza, tá? De preferência, em letras assim, tá? Ou em letras assim, ó. Giovanni, como é que eu vou fazer isso, ó? Como é que eu vou fazer isso? Tem o meu link, eu vou deixar o meu link no primeiro, na descrição do vídeo. Você vai entrar, vai mandar zap para mim com a carta. Só isso. Vai escrever a carta, vai tirar uma foto. Eu vou chegar aqui amanhã de manhã, tem que estar nove horas lá. Ah, eu chego no escritório mais oito da manhã, imprimo tudo, coloco no envelope e envio. É uma forma, né, Thaís, de você, aposentado e pensionista, falar diretamente com o ministro da Previdência. Você vai ter a foto direta ao ministro da Previdência. Isso é muita cidadania. E eu vou garantir que isso esteja nas mãos dele. Eu vou garantir que ele vai ler, sabe? Eu vou garantir que você está tendo acesso ao ministro da Previdência e você vai poder colocar para ele todas as suas colocações, o seu pedido, a sua indignação, o que for, de forma democrática. É legal isso, né, Thaís? E o povo precisa ficar ligado. Exatamente, gente. É a chance de você passar a sua indignação ali para a pessoa que é o direto. É quem comanda tudo. Está na mão dele resolver as questões do INSS. Então, assim, gente, não deixa passar, sabe? É uma oportunidade gigantesca. Assim como a gente vem falando de RMC, de desconto, sindicato, trará, trará, são oportunidades que estão expostas, escancaradas aqui, ó. E que a gente pode te ajudar, a gente vem trazendo para você isso. Não deixem passar essas oportunidades, gente. Está na mão de vocês isso. Olha, eu vou trazer, Thaís, a gente vai falar desse reajuste de 10.86, Mas eu queria trazer essa questão do Osvaldo aqui para... Eu gostaria de te ouvir, Thaís. Perdi minha esposa para a Covid e fiquei de bengala. Perdi o ouvido do lado direito e após a Covid. Fiz empréstimo e não consegui pagar. Osvaldo, assim, me emociona muito a sua história, porque eu estou aqui na casa da minha avó. Tem como você abrir a tela aí? É, vamos lá. Deixa eu abrir a tela para Thaís. Ó, eu também perdi essa pessoa aqui para o Covid, ó. Esse é meu avô, está vendo? Então, eu também perdi. Então, a gente está junto nessa. A gente também quer parte dessa dor, tá? E eu sei como é isso. Esse luto, essa dor, essa falta de conseguir ter nas mãos ali uma solução, tá? Então, meu querido, eu falo, assim, de coração mesmo, tá? Eu estou aqui para te ajudar pelo meu avô, pela sua esposa. A gente está junto. Pode me chamar aqui no WhatsApp. O nosso contato é humano. Por mais que é nesse digital, é pelo telefone, mas a gente vai te dar essa assessoria humanizada. Você pode ter certeza, tá bom? Não hesite em me mandar mensagem, me contar a sua história. Eu quero muito te ajudar, tá bom? Pode voltar aí, Giovanni. Show, Thaís. Eu estava aqui. Não, vou chorar aqui, cara. Eu estava refletindo. Gente, voltando nesse contra-cheque. Assim, olha quantas linhas de consignado RMC e RCC. E a gente sabe que o governo Lula deu 3,71% para aposentados e pensionistas de reajuste. Eu vou trazer na tela aqui, Thaís, é melhor? Porque aí fica mais... Vamos lá. A INSS, INSS, 3,71%. Porque aí fica mais... Deixa eu ver se eu tenho aqui a... Aqui, a Agência Brasil. Porque aí fica mais real, mais vivo, mais verdadeiro o que eu quero mostrar para vocês. Aqui. Não é isso? Essa... Essa... Foi a realidade. Benefícios do INSS, acima do mínimo, terão um reajuste de 3,71%. Foi isso que a gente viveu. Eu estruturei uma campanha aqui para a gente entrar com a DPF. Foi uma das coisas, além da inspiração da nossa querida Thaís, que me inspirou a entrar na... Buscar essa carreira política para concretizar as questões políticas, tais como o reajuste de 3,71% e ajuizar uma DPF. Todo mundo que ganha acima de um salário mínimo teve um reajuste de 3,71%. Auxílio e reclusão. BPC Loas e salário mínimo tiveram reajuste de 9,77%. Mas tem uma coisa que é mais populista do que BPC Loas. E o que é, gente? Tá aí, ó. Tá aí. Tá aí, Thaís. Lula acaba de assinar hoje e deu um reajuste de Bolsa Atleta em 10,86%. Pra você comentar, Thaís, só pra nível de curiosidade, esse é o valor da Bolsa Atleta. 3,70% não é, né? Chegando ali a 15 mil reais. Então, Thaís, assim, fique à vontade, minha amiga. Fale o que você pode nos trazer da sua observação sobre isso. 10,86% pra Bolsa Atleta que julho agora começa as Olimpíadas, os caras ganham um monte de medalha, ficam famosos, ganham dinheiro de patrocinadores, ficam milionários e viram estrela e metem o pé e é por isso mesmo. Fala o que você quiser, Thaís. Gente, assim, não que não mereçam. Os atletas merecem. Acho que não é essa a briga aqui. Porém, o que é a pauta? É a seguinte. Os nossos idosos não merecem... Oi? É a discrepância. É a discrepância. Como é que pode? A discrepância, exatamente. Os nossos idosos não merecem... As pessoas que já estão fora do mercado de trabalho, a inflação está subindo demais, eles precisam comprar remédios caros porque o idoso toma remédio e não são todos que são pela rede pública, que a rede pública dá. Então, assim, os nossos idosos, as pessoas que já sustentaram o sistema, eles não merecem ser assistidos de uma maneira digna? É esse ponto de interrogação que vem na minha cabeça, sabe? É uma coisa assim... O idoso está sendo violentado de todas as formas possíveis e imagináveis nesse nosso país. Isso é revoltante, isso causa revolta, isso me deixa muito triste. Às vezes, eu escuto relatos aqui no escritório de clientes que eu fico sem dormir com isso, gente. De verdade. Porque, gente, eu compro essa briga de vocês de um jeito que eu falo, gente, como que esses dias teve uma idosa que mandou para a gente um relato aqui que ela falou assim, olha, eu estou sendo despejada. segunda-feira, eu já não sei onde que eu vou estar morando. Thaís, olha o Pedro, Thaís. Colocou aí, olha o comentário dele. Isso que o Lula fez é um tapa na cara dos aposentados e pensionistas trabalhadores do Brasil. É exatamente isso, Pedro. É uma coisa tipo assim, olha, a gente vai pegar os aposentados, colocar eles aqui, porque eles não têm valor nenhum, eles são despesas para o nosso país, e deixa essa velharada para lá, deixa que eles vão morrendo e foda-se. O que a pandemia não acabou com eles, a gente vai acabar com o resto que sobrou. Acho que é isso que passa na cabeça deles. É isso que eu tenho falado e pontuado para vocês, aposentados e pensionistas, trabalhadores e trabalhadoras desse país. Se a gente não se posicionar, se a gente não tiver coragem de ir para a rua, de exigir os nossos direitos, vamos continuar. o cara de auxílio-reclusão, o cara ganhou, olha só, o cara cometeu um crime, Thaís, tá? O cara cometeu um crime, estava de carteira de trabalho, auxílio-reclusão. Teve 9,77 de reajuste. O cara nunca contribuiu para o NSS, nunca, nunca contribuiu, nunca teve a carteira de trabalho assinada. Nunca. Aí, ô Giovanni, a pessoa que contribuiu a vida inteira com mais de um salário, 2, 3, 4, 10, recebe 3,71. Eu conversei com o secretário da Previdência pessoalmente e eu falei para ele, eu falei, isso é um soco no estômago dos idosos e eu vou falar uma coisa para você. Eu olhei no rosto dele e falei, isso aqui coloca a casa e o NSS em risco. Por quê? Sinal que vocês não estão honrando quem injeta maior dinheiro dentro da casa. É como se fosse... Meu, isso é ilógico, isso é ilógico, é irracional. Sabe o que é o mais absurdo, Thais? Eu tenho falado isso daqui, é por isso que eu tenho falado para vocês, para compartilhar e seguirem aqui conosco, nos dando coragem de manter isso daqui, porque não tem um infeliz na imprensa, não tem um político, não tem um político, nem Boulos, nem Nicolas Ferreira, nem Sargento não sei quem, ninguém, ninguém que levante e se indigne com isso. Como é que o Lula pega da 9.77 para auxílio reclusão, para BBC Loas, da 10.86 para a Bolsa Atleta, que os caras podem chegar a ganhar 15 mil reais e dá 3.71 para quem mais trabalhou e contribuiu para o sistema. Que é um idoso e quem mais contribuiu, é isso que não passa na minha cabeça, gente. É desrespeitoso. É desrespeitoso. É desrespeitoso. É desrespeitoso com você, idoso, que investiu dinheiro na Previdência e é arriscadíssimo a NSS fazer isso por quê? Cara, então não compensa você investir no NSS mais de um salário, porque deixa, eu vou ser aposentado por invalidez. Eu nem vou contribuir. Entendeu? A imprensa está puxando o saco. Ninguém coloca paralelo de nada. Como se isso aqui fosse um ato bom, Lula. Esse reajuste de 10.86 10.86 para a Bolsa Atleta é uma promiscuidade. É um absurdo. É uma indignidade. Sabe por quê? Porque você acabou de dar 3.71 alegando que não tem dinheiro. É hipócrita demais, não é? Olimpíadas. A atleta em Olimpíadas que vai para a França com tudo bancado tem dinheiro. É muita hipocrisia, gente. Ou seja, jovens atletas talentosos que vão ganhar dinheiro de patrocínio e tudo mais tem dinheiro. Mas para o aposentado, eu estava lendo uma reportagem essa semana, a pessoa com 50 anos já é descartada do mercado de trabalho. Agora imagina, o seu Aderbal que veio aqui comigo vai fazer 71 agora. Lógico, ele canta, tem a musiquinha dele, mas para o mercado de trabalho ele era bancário. Gente, isso é sério. Isso é sério. E não tem um político hoje eleito que se posicione dignamente do lado do aposentado do trabalhador para apontar o dedo mais e falar 10,76? Então é 10,86? Então é 10,86 para aposentado e pensionista, cacete. Olha o que você deu, Lula. Lula, você foi eleito com o voto do idoso do aposentado do pensionista. 70% dos municípios do país são sustentados pelos aposentados e pensionistas. 60% das famílias brasileiras são sustentados pelos aposentados e pensionistas aonde você quer chegar, Lula? É uma vergonha. É revoltante, gente. Aí, tem como a gente voltar aquele slide lá, Giovanni, do contra-cheque? Por favor. Tem. Boa, Thaís. Deixa eu beber uma... Pode parecer maçante isso que eu vou falar para vocês, tá? Mas é para ficar maçante mesmo. Porque na hora que eu chego aqui eu mostro um contra-cheque desse para vocês e a gente traz aqui as decisões do nosso governo federal, a gente vê que eles estão cagando para vocês que são idosos, aposentados e pensionistas. Eles querem essa farra aqui no contra-cheque de vocês. Essa promiscuidade aqui. Essa coisa... Esse nojo. Essa sujeira. Eles querem isso aqui. Enriquecer o sistema. Deixar sindicato, sindicato e associação descontar na sua conta corrente. Seguradoras. É isso que eles querem deixar com você. Isso aqui, gente, dá para a gente resolver no braço, sabe? A gente está aqui, eu e Giovanni, fazendo esse convite para você. Que a maneira de você protestar, além de ir para a rua, é buscar os seus direitos de volta. Esse RMC que está sendo drenado do seu pagamento, o sindicato e associação que está sendo descontado de você, os juros que você está cansado de pagar, que são juros de agiotagem. Isso aqui tem como a gente resolver no braço. Porque fica muito claro que o governo federal está pouco se lixando para o idoso, para o aposentado, para o pensionista. Então, você precisa entrar em contato com a nossa equipe agora, tá? As meninas estão de plantão de atendimento esse final de semana. Nós fizemos um acordo aqui porque eu quero atender você que está aí sangrando, tá? Então, eu vou encerrar a live agora, tá? Nem vou chamar o Giovanni de novo. Entre em contato com a gente porque tudo isso que está acontecendo com você só vai continuar acontecendo se você for conivente com isso, se você permitir. Um beijo, fiquem com Deus e bom final de semana. E me chamo...